Oi, eu sou o Cleber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar de número 23. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gravar vídeos e postar esses vídeos no YouTube com qualidade. É um tópico diferente dos que eu venho abordando ultimamente, que sempre tem alguma relação com música, mas de certa forma esse vídeo tem relação com música. Principalmente se você levar em consideração que todos os vídeos que eu posto sou eu mesmo que gravo e etc. Então, como está até escrito aqui em cima, eu não vou ensinar a vocês como que grava vídeo e tal. Eu até coloquei como gravar, como eu gravo os meus vídeos, não como gravar vídeos. Eu vou falar para vocês os caminhos que eu tomo, os equipamentos que eu uso, os macetes que eu tenho e eu imagino que dessa forma pode acabar ajudando vocês, né? E depois da vinheta. Vai lá! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então é o seguinte, hoje em dia não precisa mais se tocar no assunto da importância que o YouTube tem com relação à divulgação, a tudo, né? Às vezes é muito mais fácil você encontrar alguma coisa já direto no YouTube do que procurar no Google ou no Wikipedia, enfim. Tem tudo de tudo. O que acontece é que dependendo do segmento que você estiver querendo falar, abordar, você precisa realmente ter uma certa qualidade dos seus vídeos para que chame a atenção. Se você, de repente, tem um filho que vai rasgar um papel e isso é super legal, não precisa ter a máxima qualidade. Ou se você vai sentar com a sua família e fazer um som com violão, tirar uma onda, só para a galera dar risada, também não precisa ter qualidade. Qualquer celular que filme em VGA vai fazer isso. Agora, no meu caso, por exemplo, que trabalho com música, é um trabalho muito segmentado. Eu atinjo um tipo específico de público, né? Então, eu preciso fazer as coisas com o máximo de qualidade para que eu atraia a atenção da galera que, porventura, venha assistir esse meu vídeo. E, se gostar, vão se interessar em continuar assistindo os outros vídeos. O conteúdo é o que vem depois, né? A pessoa começou a ver o seu vídeo, evidentemente o conteúdo precisa ser interessante para que ela continue vendo esse vídeo e se interesse em ver os vídeos seguintes. Então, você precisa ter um vídeo onde você tem uma qualidade de imagem bacana e uma qualidade de áudio bacana. Principalmente, se você trabalha com música. Eu estou até estranhando, porque, assim, todos os vídeos que eu gravo, eu estou segurando um instrumento, né? Nesse aqui eu não estou segurando nada. É só um vídeo tutorial mesmo, para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Então, vamos começar. A primeira coisa que vocês precisam, as primeiras coisas que vocês precisam se preocupar, é os equipamentos que vocês vão usar para isso. Eu tenho muitos vídeos no YouTube, eu tenho três canais, né? O Cleber Oliveira, Hurricane & Morris e o Turbo Guitar. Então, eu tenho os vídeos mais antigos, né? Que eu filmava com celular. Eu lembro que eu postei muitas coisas onde eu filmava com um Nokia M95, que era um celular bastante bacana. Na época, tinha uma resolução legal e tal. Então, quebrou um galhão para mim. Então, é assim. Você não precisa ter uma câmera de 10 mil reais, 5 mil reais ou até mais. Evidentemente que isso vai ser refletido na qualidade dos seus vídeos. Mas, você pode fazer uma coisa bem interessante com o recurso que você tiver. Uma das coisas principais que vocês vão ter, que vocês precisam ter, é paciência, né? Para ficar fuçando, para assistir, ver se ficou bom, se ficou bem enquadrado, se está bem iluminado e tal. Vamos falar disso, então, agora. Os equipamentos que eu estou usando hoje para fazer a captação de vídeo é uma câmera digital. Vou mostrar para vocês as imagens aqui. Certo? É uma câmera portátil, que tem uma qualidade de áudio bastante bacana, bem acima da média. E, evidentemente, que a gente vai estar sempre procurando melhorar, né? Eu estou fazendo umas outras pesquisas aí e quero ver se em breve eu consigo adquirir um equipamento que tenha uma resolução, uma captação melhor e iluminação e tal. Mas essa é muito boa. Vocês precisam ter, então, um sistema de captação de vídeo. Eu, no caso, tenho essa câmera, mas você pode fazer com o seu celular ou uma câmera melhor, enfim. É bacana que você tenha um tripé para que você deixe a captação bastante estabilizada. Não fique tremendo, porque, inclusive, vai facilitar na hora de você editar esse vídeo. Eu uso um tripézinho super simples, coloco em cima de alguma bancada, de alguma cadeira, né? Nada que tome muito espaço, mesmo porque o que eu não tenho aqui onde eu trabalho é espaço. Então, eu tenho que me virar muito com pouca coisa. O que mais? Eu uso um sistema de captação de áudio. Antes disso, eu vou falar de mais uma coisa que vai interferir muito na captação do vídeo. Então, temos aí uma filmadora, temos um tripézinho para ajudar na estabilidade da imagem e uma luminária que colabora bastante para mim aqui no que se refere à iluminação. Eu trabalho em um ambiente, em um lugar fechado. Esse quarto que eu estou aqui, onde eu gravo todos os meus vídeos, ele é pequeno e ele é fechado. Eu não tenho uma janela, eu não tenho luz natural aqui. Que, muitas vezes, dependendo da intensidade dessa luz no seu ambiente, onde você grava essas coisas, é melhor do que uma luz artificial. Eu, como não tenho, eu preciso usar essa iluminação para que ela abra o obturador da câmera e melhore ainda a qualidade da imagem, da captação e tal. Falando do áudio, quando eu vou fazer um vídeo como esse agora, onde eu não estou tocando, geralmente eu pego um microfone, ligo na minha placa de som e ele entra direto para o computador. Então, o som entra puro, sem interferência nem nada. Evidentemente, se eu fizer algum barulho externo, ele vai acabar pegando. Mas é um microfone direcional, não multidirecional, como um condensa e tal. Então, ele pega mais aqui onde ele vai estar virado. E eu deixo ele em uma distância mais propícia. Eu gravo muito também com o celular. Esse vídeo que eu estou gravando agora, o áudio dele está sendo captado com o meu celular, que tem uma qualidade bem aceitável. Então, o áudio vai para o celular, o vídeo vai para a câmera. No computador, eu vou sincronizar as duas coisas, editar, colocar plugin, colocar filtro. A gente já vai chegar lá. Então, eu acho que é isso, né? Em termos de captação de áudio e vídeo, é isso. Agora, a gente também tem o computador, que é uma peça fundamental. Eu trabalhei muitos anos com o Windows. Enquanto eu trabalhava com o Windows, o software, o último software que eu estava usando para fazer a captação, a edição dos vídeos, era o Sony Vegas, que é um software muito bacana. Tem muitos filtros, tem muitos plugins. E o legal dele é que ele já faz a captação do áudio também. Então, eu não preciso ficar abrindo um monte de programas. Ele só já resolvia isso. Faz um tempo que eu estou usando o Mac. Então, os programas são outros. É uma questão pessoal, né? O Windows me serviu muito bem, mas por uma questão de velocidade e de diversidade de softwares e tal, eu preferi migrar para o Mac. Os softwares que eu uso hoje para fazer as edições de áudio e vídeo são basicamente dois. Final Cut para os vídeos e o Logic Pro para o áudio. Então, o que acontece? Eu capto a imagem com a filmadora e o áudio com o microfone ou celular. Você faz a tua escolha. Com esse áudio captado, depois que você fechou o que você acabou de gravar, você vai mandar os dois arquivos para o seu computador. Quando você abrir o arquivo de vídeo no seu computador, em qualquer software que você abrir, ele vai, na timeline, ele vai abrir dois canais. Vai abrir o canal do áudio e o do vídeo em cima e o do áudio embaixo da sua câmera. Sempre vem assim. A câmera vai captar o áudio também, mas ela separa isso. Eles estão conectados, eles estão grudados, né? Você pode, até dependendo do software que você usa, apagar um e tal. Mas você não é sugerível que você faça isso, porque você vai usar esse áudio captado pela câmera que está colado no vídeo, está cincado com ele, para sincronizar esse vídeo, essa imagem, com os outros áudios que você captou. De repente, o áudio da voz, o áudio do violão, se você tocou um violão, o áudio da guitarra, o áudio do baixo, enfim. Você vai pegar todas as outras coisas que você gravou e vai sincronizar tudo. Depois que você sincronizou, que você tiver certeza que está certinho, que a sua boca está mexendo de acordo com o que você gravou com o microfone, que a guitarra está respondendo, enfim. Aí você pode apagar o áudio da câmera. Eu apago 100% o áudio da câmera. Porque, por melhor que seja, uma filmadora foi feita para filmar e captar o áudio geral de tudo que está acontecendo. Não é o que a gente quer. Quando eu estou conversando com você, ou quando eu estou tocando guitarra, eu quero que só a minha voz e só o meu instrumento seja captado e seja ouvido. Então, se de repente toca um celular, alguém passa, um passarinho, um cachorro lá, qualquer coisa acontece, isso não é interessante para a gente e vai ficar muito difícil você tirar isso depois na edição. Então, quanto mais limpo entrar o áudio que vocês querem, que vá além da imagem, melhor para vocês trabalharem isso depois na edição. Está certo? Agora, com relação à edição, aos softwares e essa coisa toda, eu não vou entrar muito no mérito de como operar esses programas, porque, assim, cada um usa um programa diferente. E por mais diferente que eles sejam, por exemplo, Sony Vegas e o Final Cut, eles contêm a mesma linguagem. Você usa efeitos, você usa filtros para melhorar a tua imagem, para melhorar o som, transições para sair de um pedaço do vídeo para o outro. Enfim, tem uma série de coisas que não dá para a gente falar nesse vídeo detalhadamente, porque senão teria que ser um tutorial de três horas falando só sobre Sony Vegas ou Final Cut e tal. Então, eu vou falando com vocês e mostrando passo a passo o que acontece quando eu vou editando os meus vídeos. Está certo? E eu vou começar a fazer isso agora. O primeiro passo é eu posicionar tudo. A minha câmera está posicionada aqui na minha frente, é um lugar padrão para mim. Sempre que eu vou gravar, eu já tenho uma ideia de onde ela tem que ficar. Facilita a minha vida. A iluminação está aqui em cima. Eu ligo a minha iluminação de uma forma que eu não crie sombra, porque se eu criar sombra aqui atrás, se eu me aproximar demais aqui da parede, talvez, não sei se vai dar para ver aí, mas vai começar a criar sombra aqui atrás. Para eu tirar isso depois na edição é mais difícil. Então, eu procuro iluminar de uma forma que não me dê sombra. Essa câmera que eu uso, eu até fiz questão de mostrar a imagem para você, porque é o seguinte, ela tem um visor onde você abre e você pode virar esse visor para você e ficar verificando a posição e o enquadramento que você está, se a câmera está bem colocada. Isso é fundamental se você, assim como eu, faz tudo sozinho. Eu não tenho ninguém fazendo nada aqui comigo agora. Então, eu coloco a minha câmera ali, viro esse visorzinho para mim e fico olhando. Estou olhando para ele agora, estou olhando a diferença. Então, eu estou olhando e estou vendo como eu estou enquadrado, o espaço que tem para cá, para cá, se não está cortando a minha cabeça, o tanto que vai cortar a minha perna, se vai aparecer a minha guitarra a hora que eu estiver tocando e por aí vai. Então, posicionei a câmera, posicionei a iluminação. Eu uso aqui, essa câmera que eu tenho, ela tem um controle remoto. Então, a hora que eu vou gravar, também facilita a minha vida. Eu vou fazendo tudo por aqui. REC, STOP e tal. O computador eu já deixo no esquema ali para, só aperto o botão de gravar e ele já vai captando tudo. Feito isso, é começar a gravar. Então, eu tenho câmera posicionada, iluminação posicionada, computador está gravando, microfone está gravando e vamos que vamos. Acabou. Não acabou. Como eu falei para vocês, eu trabalho em um ambiente fechado, e, cara, eu tenho muitos vídeos postados e pretendo postar muitos mais. Então, já pensou se eu fizesse todos os meus vídeos no mesmo ambiente, com a mesma parede de fundo, com a mesma guitarra, com o mesmo armário, com o mesmo isso, com o mesmo aquilo, ia ficar uma coisa muito chata. De repente, o cara vai ver o thumbnail do vídeo ali no YouTube, ele vai saber o que é o que. É tudo a mesma imagem, mudou de camiseta, pronto. Mas isso não é o suficiente. É legal você criar uma variação, uma variedade de imagens e climas para os seus vídeos. Eu tenho alguns vídeos postados no canal Cléber Oliveira, youtube.com.br, Cléber Oliveira, onde eu toquei uma série de covers. Toquei Kiss, Fled Zeppelin, Jimi Hendrix, eu tenho um monte lá. E para cada um, eu vou lá, ponho minha roupa, ponho óculos e tal, faço uma ceninha, mas eu fiz questão de atrás colocar alguma imagem que tivesse relação com o artista, que eu estivesse tocando o cover. Isso aumenta a qualidade e o interesse de quem vai ver o seu vídeo e difere. O cara às vezes vai bater o olho no thumbnail e já vai saber que vídeo que é só de olhar o thumbnail. Eu estou tocando a música do B.B. King, tem uma imagem do B.B. King atrás. Eu estou tocando músicas minhas, por exemplo, tem uma música que se chama Hurricane Man. Eu coloquei uma imagem não estática, fixa. Eu coloquei uns furacões e um tornado, uma coisa toda maluca atrás, para ter relação com a música e criar todo aquele clima. Eu vou desmontar tudo o que eu estou fazendo aqui. Tudo o que está pronto nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou desmontar. Eu vou desligar a iluminação, eu vou tirar essa imagem que está aqui atrás, eu vou desfazer esses cortes para vocês verem o que vai acontecendo passo a passo. Então, o que eu vou fazer agora é desligar tudo. Vou desligar a iluminação, tirar a imagem e o vídeo vai ficar desse jeito. Está vendo só? Então, seria assim que eu gravaria se eu estivesse só com a câmera para mim. Sem iluminação, sem fundo diferente, sem edição de corte, sem nenhum tipo de filtro. Esse é o primeiro passo. Lógico, eu não costumo filmar só assim. A primeira coisa que eu faço, que é fundamental para mim aqui, é ligar a iluminação. E eu vou ligar ela agora para vocês verem como fica. É forte, forte para caramba. Sentiu a diferença? Então, isso é a iluminação que eu acabei de colocar aqui na imagem. O que eu posso fazer agora? Eu vou colocar o áudio. Vou tirar esse áudio da câmera que vocês estão ouvindo e vou colocar o áudio que eu gravei separado. Já deu uma melhorada no volume e tal. E vai ficar da forma que estava, como vocês estavam vendo o vídeo até agora. Está certo? Mexi no áudio então. Sentiu a diferença? Já demos um outro passo. O que eu posso fazer agora é tirar essas laterais. Está vendo? Eu tenho essas prateleiras aqui. Eu vou tirar, eu vou cortar aqui e vou cortar aquele pedaço da porta que está aparecendo. E vai ficar desse jeito. Ok? O próximo passo, que é um dos mais interessantes para mim, é eu tirar esse fundo que está aqui atrás. Essa parede verde, é o que a gente chama de chroma key, é uma cor específica. Segundo o que eu pesquisei, é assim, é uma cor que você não encontra na pele humana. É até engraçado falar porque a pele é beige, falando a grosso modo. Mas ela tem muitas nuances de cores, dependendo da iluminação, dependendo do que estiver perto de você, você pode ter nuances muito pequenas de vermelho, de marrom, de branco, de rosa. Então, a gente usa esse tom de verde para você conseguir, através do software, extrair ele. O software vai reconhecer esse tom, você vai apertar o comando e automaticamente ele vai eliminar tudo que tiver essa cor e você pode trocar pelo que você quiser. É comum também, se você assiste filmes que tem um mío de efeito especial, você vai ver nos bastidores das filmagens que se usa bastante azul. Não azul, calcinha, aquele clarinho, um azul escuro, bem forte. Também é usado. E em alguns casos até vermelho. Azul comum mesmo. E o padrão é um tom de verde, tá certo? A iluminação ajuda muito nisso também. Ele deixa o verde mais destacado. Aí é bacana que você mantenha uma distância de pelo menos um, dois metros da parede para não fazer sombra e ficar mais fácil de você fazer o recorte depois. Eu, como falei para vocês, tenho um espaço pequeno, então eu fico administrando esse lance da distância para criar ou não a sombra, para facilitar a minha vida na edição depois, tá bom? Então, o legal disso é, como eu falei, é justamente para você criar climas variados, para você não ficar sempre na mesmice. Então eu posso pegar esse tom de verde que está aqui atrás e posso... Repara aqui, até esses lados, essas laterais que eu cortei, elas vão se estender por todo o quadro do vídeo que vocês estão gravando, né? Vai ficar só esse pedacinho aqui, a não ser que vocês queiram. Vocês podem editar e diminuir depois. Então eu posso trocar esse fundo por cores chapadas, né? Cores fixas. Eu posso colocar um branco. Posso colocar um vermelho. Posso colocar um verde bem bonito, ó. Posso não colocar nada. Ok? Ou eu posso colocar imagens. Eu posso colocar essa. Essa. Ah, está ali com a esquerda. Essa. Olha essa que legal. Ou como eu falei para vocês agora há pouco, eu posso colocar também imagens em movimento. Posso escolher aqui. Essa. Ou essa que é divertida. Ou essa. Ok? Vamos voltar para a imagem que eu estava usando no começo do vídeo. Foi. Então, vocês sentiram a diferença. Tem mais coisas ainda aqui que a gente vai fazer. Eu vou dar uma melhorada na minha imagem. A ordem como eu vou fazendo as coisas na hora que eu estou editando muda. Às vezes eu coloco filtros na minha imagem separado. Por último. Às vezes eu coloco primeiro. Então isso não tem uma ordem muito específica. E essa ordem às vezes varia de acordo com o programa que vocês estão usando. De repente, dependendo do programa, é mais fácil você fazer o corte primeiro. Porque senão depois você corta imagem por imagem e picota. E depois tem que ficar fazendo uma por uma. Enfim. Aí depende de como vocês vão se habituar a fazer. Então a minha imagem está um pouco embaçada agora. Quer dizer, não muito. Mas se eu colocar um filtro aqui que chama Sharpen, ele ajuda a tirar um pouco do borrão. É bem sutil. Então eu posso deixar assim. Que é como eu costumo usar. Bem delicado para não desfocar muito. Ou eu posso isso a tirar um pouco mais e deixar assim. Queria ter um efeito interessante. Eu já usei esse em outro vídeo. Ou eu posso colocar ele no máximo e fica assim. Vamos voltar então onde estava. Gostei do negócio de estalar o dedo aqui. Então, como eu falei, dependendo do programa que vocês usam, eles vão te oferecer uma variedade de plugins e de filtros que... Às vezes é tanta opção, cara, que você fica maluco na hora da edição. Às vezes eu demoro mais tempo editando porque eu fico experimentando os filtros e esses plugins malucos do que propriamente gravando e fazendo os cortes e essa montagem toda. Mas é a parte divertida, né? Se você tem o óbito de postar vídeos com frequência, pelo menos você vai fazendo coisas que variam, né? Que não caia naquela coisa chata, no enjoo. Olha esse filtro que bacana. Olha esse. Olha esse. E por aí vai. Bom, então vamos lá. Você já fez a captação do vídeo, do áudio, sincronizou tudo, editou, melhorou a tua imagem, melhorou o som, fez os cortes, trocou o fundo se você trabalha com chroma key ou não. Tá tudo pronto o seu vídeo? Assistiu ele de ponta a ponta, viu se tá certinho, tá legal? Então agora a gente vai fazer o processo de renderização, que é você pegar tudo isso e fazer virar uma coisa só. O Sony Vegas, ele tem lá o comando render, né? Você vai lá, aperta render, ele vai pegar e vai fazer isso daí. Você vai salvar no formato que você quer. AVI, Move, RMVB, sei lá, tem um monte aí, né? E o Final Cut que eu tô usando agora, ele tem um sistema diferente. Na medida que você vai mexendo, ele já vai auto-renderizando. Você fez uma coisa nova? Ele renderiza aquilo. Fez outra coisa? Ele renderiza aquilo. Então no final, quando você termina o vídeo e assistiu ele de ponta a ponta, o vídeo basicamente já tá renderizado. O que você vai fazer é o processo de exportar o vídeo. Porque você vai depois direcionar pra qual pasta, pra onde você quer mandar isso no computador e escolher o formato que você quer. Como eu falei agora há pouco, AVI, Move, blá 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 blá. Ok? Você depois que exportou esse vídeo, tá bonitinho, tá pronto, tá? Exportou o vídeo em AVI, que é o formato padrão. O YouTube aceita um monte de formatos, né? Eu tô falando AVI aleatoriamente. Então você foi lá, renderizou o seu vídeo, salvou ele como AVI. O próximo passo é simplesmente mandar pro YouTube, tá certo? Vai demorar de acordo com o tamanho do seu vídeo. Você vai pegar o seu arquivo, vai criar sua conta no YouTube, vai clicar lá em enviar vídeos, arrastar o teu vídeo pra lá e pronto, vai. O que acontece é o seguinte, o YouTube tem um formato padrão de vídeo, que é o FLV, que é arquivos do tipo Flash, né? Então independente do formato do vídeo que você fizer, ele vai converter lá nos servidores dele pra FLV. FLV é um formato muito menor, isso não quer dizer que vai cair a qualidade do seu vídeo, não tem nada a ver. Você vai mandar o seu vídeo, de repente, em Full HD, vai manter. Mas o formato Flash, ele tem essa propriedade, ele é menor. Por isso que fica mais fácil você mandar muito mais vídeos, né? Já pensou, eu mando um vídeo de 50 GB, como eu já acabei de editar um vídeo esses dias aqui, ficou com uns 57 GB. Não dá pra você postar lá. Primeiro que vai demorar um mês pra você enviar o arquivo e daqui a pouco os servidores do cara lá vão explodir, né? Então, você manda o seu vídeo, ele faz a conversão, faz aquele esqueminha lá, processando o seu vídeo, tá, 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 tá no ar. Agora, o que eu tô fazendo ultimamente? Já que eu sei que depois que eu fizer esse envio do vídeo pro YouTube, ele vai fazer essa conversão, aqui, eu já tô fazendo a conversão. Quando eu vou salvar o meu vídeo que eu acabei de gravar, que tá bonitinho, tá, 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 eu já salvo, exporto, renderizo, ele, enfim, usa, dependendo do seu programa, como FLV. Então, às vezes, até demora uns minutinhos a mais, porque como ele tá num tamanho enorme e precisa fazer essa compactação, demora, às vezes, um pouquinho mais pra fazer o processo. Mas, em compensação, é muito mais rápido pra eu mandar pro YouTube e lá ele não tem que fazer aquela coisa do processando o seu vídeo, vai mais uma hora e tal, fica tudo mais rápido. E é isso, aí lá você coloca os seus nomes, coloca umas tags legais, coloca o nome de uma forma que chama a atenção de quem vai ver o seu vídeo e, com certeza, se você gravar um vídeo que tenha um conteúdo bacana e que seja bem gravado, que tenha uma qualidade de vídeo bacana, que tenha uma qualidade de áudio, tenha tags interessantes pras pessoas conseguirem localizar o seu vídeo, já é o primeiro passo que vocês vão dar pra autopromoção, que é o que a gente busca, né, você faz um trabalho, você precisa que as pessoas vejam, que as pessoas gostem desse trabalho pra que você consiga mais trabalho, mais reconhecimento, mais prestígio, mais dinheiro, tá certo? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, é um vídeo diferente dos que eu costumo gravar, como eu falei também, diferente em partes, né, porque se você é músico assim como eu, você vai usar essas informações pra gravar bons vídeos de música. Se você exerce qualquer outra função, eu espero que esse vídeo ajude você a melhorar a qualidade das coisas que você faz, tá certo? Se inscrevam no canal, pra acompanhar esse, os vídeos que eu já postei e os futuros vídeos, né, pra você receber na sua caixinha de e-mails aí. Não esqueçam de conferir os vídeos que eu tenho nos outros canais, youtube.com barra Cleber Oliveira, Cleber com K, youtube.com barra Hurricane and Morris, que são a marca das guitarras e dos violões que eu uso, tá certo? Obrigadão, se tiver alguma sugestão, manda pra mim, que eu fico de olho em todas elas, esse vídeo eu tô gravando graças à sugestão de algumas pessoas que assistem e acompanham os meus vídeos, e a ideia é justamente essa, né, esse canal é um canal onde eu gravo vídeos didáticos, tentando abordar o máximo possível de assuntos. Então a ideia é que vocês deem a sugestão e eu faça os vídeos na medida do possível, tá certo? Obrigado, fica na paz e vamos que vamos. Um abraço! E aí